Primeiro, é se a regulamentação da maconha aumentaria ou não o consumo. Segundo, é se o uso da maconha é ou não a porta de entrada para outras drogas. Terceiro, se a regulamentação diminui a violência. E quarto, como é que acha que a opinião pública brasileira, o sentimento do brasileiro, reage à ideia da regulamentação? Eu espero que, com pessoas diferentes, possamos ouvir a opinião sobre isso. Ao mesmo tempo, outras opiniões, do ponto de vista médico, sobre as consequências do uso da maconha na saúde da própria pessoa. Todos dizem que é muito importante esse debate, porque nós estamos perdendo a guerra. Estamos perdendo duplamente. Estamos perdendo a guerra pelo aumento do consumo e estamos perdendo a guerra pela violência em torno à proibição do uso da droga. Então, nós precisamos encontrar uma saída. Muitos hoje defendem que a saída é a regulamentação. Outros vão até mais longe, defendem a liberação completa. Muitas pessoas, importantes no mundo, não só no Brasil. Nós temos que ouvi-las, porque há contradições. Muitas pessoas, 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 Obrigado.